Pera, toma, ficou preso, ficou preso, e aí salvado, olha que pilantra, olha que pilantra, mano, olha que pilantra, você está preso jovem, daí você não sai mais. E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e é o seguinte, galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de guerra, horas falsas, é que vocês estão curtindo pra caramba, mano, e está muito show, velho, mano, olha que base top que a gente está, mano, merece muito like de vocês, temos aqui também a nossa prisão de heróis e tal, Só que é o seguinte, galera, pra quem não sabe, eu estava morando em uma outra base, tive duas bases, vamos dizer assim, teve a primeira, que foi no início, teve a segunda, que eu fiquei tipo uns dois episódios, depois eu falei, ah, vou vir morar com um caso mesmo, que é melhor, porque ele não fica sozinho, aí se acontecer alguma invasão, não sei, a gente vai junto, entendeu? Então, meio que ficou uns dois episódios, eu numa base antiga, e depois eu vim pra cá, entendeu? Então, agora eu estou aqui com o nosso amiguinho, amiguinho Tocássio, ó, e pelo jeito, o Tocássio, ele já veio aqui, já tirou aqui as plaquinhas do Ez e tal, o do Sukuk também ele tirou, não sei nem onde ele colocou, ele nem guardou a armadura aqui, Ele não guardou a armadura do, 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 como fala, do Coringa, né, eu achei que ele ia guardar aqui, mas acho que ele não sabe, que quando coloca aqui não tem como a pessoa tirar, né, eu acho que ele nem colocou, por isso, com medo, alguém vim aqui roubar, mas não tem problema, mas é o seguinte, Gente, eu tava dando uma olhada aqui nos meus baús, e eu lembrei que eu não trouxe a armadura do Homem de Ferro, aquela, a primeirona, pra quem não lembra, pra quem lembra, sabe que eu fiz uma armadura bem, mó basicona do Homem de Ferro, tipo, mil tokens, eu peguei super de boa, e acabei que eu deixei lá no outro baú, lá da casa, e eu, eita caramba, mano, é o tanto de Creeper que tem aqui, velho, vou jogar um gelo em todo mundo, mano, é o tanto de Creeper, aí, explodiu, Caraca, o tanto de Creeper que tava aqui, velho, toma, beleza, ah, então, eu tô afim de ir lá, é, ir buscar agora, né, mas peraí, ó, eu tô aqui com a picareta, beleza, ah, tem umas pedras aqui, que foi que eu deixei, ai, caramba, peraí, pra essa aqui, aí, tranquilo, tá, aí, eu quero dar uma olhada aqui nas armaduras, eu acho que o caso, ele já fez a armadura, mano, ah, eu preciso colocar diamante aqui, eu preciso colocar diamante, peraí, vamos ver, diamante, Ah, mas eu joguei todos os meus diamantes fora, eu guardei, na verdade, meus diamantes, tá lá no outro baú, ah, peraí, esse aqui é titânio, a galera comentou bastante que eu falei que isso aqui era titânio, mas na verdade era o, era o, era titânio, quer dizer, era, não, eu falei que era diamante, só que na verdade era titânio, tá, será que ouro funciona aqui na máquina, será que ouro funciona, peraí, deixa eu jogar aqui, vai, aí, deixa eu ver, Ih, pelo jeito, ouro não funciona não, hein, deixa eu colocar aqui, abre, tá uma complicada aqui, né, beleza, é, ouro não, ouro não funciona, será que carvão vai? Carvão, certeza que vai, só que eu acho que é muito rápido com carvão, vai gastar os carvão todinho do, do caso, peraí, vamos ver se é tão rápido assim, porque eu acho que carvão, ele gasta bem rapidão, quer ver? Ó, gasta mó rápido, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, black, ah, não, mano, não vou gastar, olha isso, velho, gasta uns carvão mó rapidão, tira daqui, sai, sai daqui, mano, olha isso, gasta mó rápido o carvão, velho, caraca, deixa eu fazer um bloco aqui, de carvão, pra eu poder multiplicar, velho, porque, meu Deus, velho, caraca, tá, deixei aqui um pouquinho, vou colocar pra duplicar, ah, esse bloco aqui de carvão aqui, no caso, colocou pra duplicar flor aqui, de boa, Tá, vamos pegar esse aqui, aí os ouro daqui, eu vou colocar, guardar ali no baú, e vou colocar aqui o, o bloco de carvão, carvão não é tão necessário, mas é bom ter um pouquinho, né, e a gente tem mó pouco aí, o caso, beleza, ah, e falando nisso, mano, galera, sobre o pai Ketra, eu tô tentando entrar em contato com ele, só que não tá, não tá dando, porque no nosso horário não dá batendo, mas quando o nosso horário bater, eu vou ver se eu converso com ele, beleza, ah, mas é o seguinte, vamos guardar aqui, vamos guardar aqui, guardar aqui, beleza, como eu falei pra vocês, é, eu tô, querendo lá pegar as minhas amaduras, mas também, os meus itens, meio que ficou lá na minha outra casa, então eu vou partir agora, lá pra minha outra base, que foi na onde eu deixei os meus itens, porque, é, eu não trouxe tudo, então, tipo, tem alguns itens lá, que eu não trouxe aqui, ai, caramba, pra essa base, que é a base dos vilões, aí eu vou ter minha, 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 minha segunda base antiga, ó, tem minha base, minha primeira base aqui, ó, que é, essa aqui é a primeira base, meu Deus, meu Deus, que nostalgia, galera, que nostalgia, eu não consigo quebrar, eu sei que que eu, mano, eu usava aqui usar aquele poder de, de explosão, mas não funciona, Ah, agora funcionou, pera, demora um pouquinho, mas funciona, ó, aqui não tem, não sobrou nada mesmo, ai, que tem só esse mob spawn aqui, que eu deixei aqui, que acho que nem funciona, porque não funciona, porque ninguém mora aqui perto, né, tá, mas, ah, vamos lá, tamo chegando aqui, ó, é rapidão, que nós chega lá, vamos lá, usando a super velocidade, bora lá, deixa eu ver, Super velocidade do, do capitão, general tecível, que poderoso, a galera tá falando, mano, falaram pra mim, dar um codinome, velho, que, que, galera, comenta aí, codinomes, é, pra mim, vai, eu tô querendo um codinome aqui pra mim, beleza, tá, vamos aqui, ó, tem tem esses minérios aqui, meu, que eu não, não coletei nem nada, é, por que minha porta tá destruída, por que que minha porta tá destruída, ah, beleza, ó, pera, Tá aqui os meus itens, que eu falei pra vocês, ah, cadê, aqui também tem a árvore multiplicadora, que, eu não peguei e tal, tem aqui, outra máquina, porque, mano, eu falei pra vocês que eu vim buscar aqui, mas, na verdade, eu tinha feito outra, aí eu deixei essa aqui, tá ligado, eu nem peguei nem nada, ô, o Enderman aqui escondido, ah, ele tá se escondendo do, do, da, da chuva, toma, congelei o Enderman, vai ficar congelado aqui, tá, ah, Ah, ó, pera, 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 vou dar uma olhada aqui, ah, será que eu vou pegar alguns itens daqui, deixa eu ver, hum, é, o que que eu tenho pra pegar mesmo, é, essa armadura aqui do, do Homem de Ferro, é, ele tem esses Light Block, Dangstit e tal, esses itens aqui, então, eu acho que eu vou levar isso aqui, Só que é o seguinte, mano, eu tava querendo aqui, sei lá, mano, eu tô com vontade, sei lá, essa base aqui, eu gosto dessa base, eu tava querendo, sei lá, não sei, não tenho certeza, tá, mas, hum, deixa eu ver, ó, tem uma vaquinha ali, vamos congelar a vaquinha, brabo demais, beleza, tá, ah, eu vou coletar, então, aqueles Tannishore, aqueles minerinhos aqui, pequenininhos e tal, aqui tem diamante, ó, que a gente tava querendo, essa máquina eu não vou levar, porque a gente já tem máquina lá, então, então, não precisa nem se preocupar com isso aqui, vamos lá, Pera aí, pegar aqui, show, tamo com, ó, dropou até a maçã, ai, caramba, corri rápido, beleza, dropou até a maçã, deixa eu jogar, jogar um pouco isso aqui pra cá, hum, tranquilo, tem forneiras aqui, os meus bolos aqui também tá cheio, ó, tem, não é, só tem aqui, meu, ó, tem diamante aqui também, ó, tem esses minérios aqui, que eu acho que não é tão importante, Ah, mas é só isso que é importante, meu, pega-se, né, desistar, essas coisas, beleza, tá, então, eu acho que eu vou pegar mesmo, é, esses índices que eu falei pra vocês, Ah, pera aí, tá, temos aqui nossa árvore multiplicadora, que eu já vou coletar tudo aqui, elas e tal, ah, tem um, tem um bagulho aqui, tem um, tem um bicho aqui, ó, Pera, deixa eu tirar isso aqui daqui, beleza, show, ah, vamos lá, que eu vou começar, eu vou tirar aquele baú lá de cima, Pera, eu vou trazer aquele baú lá pra baixo, pera aí, será que tem um zumbi aqui, espera aqui, zumbi, tá, ué, ah, não, cheguei no dropar, não, Oxi, pera aí, pera, tem alguém aqui, mano, o suco tá aqui, pera, tô vendo o nick do suco ali, será que ele tá dentro da nossa base? O suco, pera, 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 deixa eu abrir aqui o mapa, Tem alguém aqui na nossa base? Ó, tô ouvindo alguém quebrando alguma coisa, Tô ouvindo alguém quebrando alguma coisa, pera, pera, Oxi, oxi, pera, eu vou destruir isso aqui, tem alguém aqui, velho, na base antiga, pera, 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 Tava o nick do suco aqui, o suco tá no serve, o que tá acontecendo? Pera, 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 deixa eu coletar esses itens que é importante aqui, dessa armadura aqui, Pera aí, pera aí, vamos lá, pegar algumas coisas aqui, Oxi! Mano, o que tá acontecendo? O suco, ele tava aqui, eu vi barulho de terra quebrando, O que tá acontecendo? Pera, eu... Opa, opa! Oxi! 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 O suco! Mano! Como assim? Velho! Meu Deus, o tamanho do suco, velho! Como assim? Pera, 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 pera! Mano! Cadê ele? Fugiu! Sumiu! Mano, como assim? O bichinho tava mó pequeno! Eu não tava... Eu não tava enxergando ele, galera! Pera aí, pera, deixa eu dar uma afastada aqui... Dar uma subida aqui... Pera, já sei, deixa eu ver se eu consigo localizar ele com esse poder... Com essa habilidade... Eu não tô conseguindo... Tô sim, é ele aqui! Não é, pera, eu não sei, é ele não, não é... É ele sim! Mano! Veio! Olha aqui, velho! Mano, ele tá muito pequeno! O suco, ele tá muito pequeno! Meu Deus! Olha isso, velho! O bicho tá pequeno demais! Não tem como matar ele, não! Pera! Vamos usar a habilidade aqui, ó! Ele aqui! Pera! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá abrindo meus baús! Mano! Mano! Velho! Não tem como matar o suco, não, velho! Ele tá muito pequeno! Pilantra! Tá que... Quebrando! Ah, mas ele é destruir, destruir! Velho! Mano, o suco, ele tá muito... Ah, ele tá aqui, ele tá preso! Ele tá preso aqui e ele não vai conseguir escapar! Eu vou deixar ele preso! Eu vou deixar o suco preso! Ele tá invadindo! Ele tá abrindo meus baús! Não vai abrir meus baús não, pilantra! Ele tá pegando meus itens! Olha isso! Não tem como matar ele! Ele tá muito pequeno, não tem como nem enxergar! Vai ficar aí! Vai ficar preso! Vai ficar preso, o suco! Vai ficar preso! Ele não vai conseguir escapar daqui! Mano! Meu Deus! Ai, ele escapou! 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 Toma! Ah, não tem como matar! Não tem como! Olha isso! O bichinho é mó pequeno! Cadê? 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 Cadê ele aqui? Ele aqui! Ele aqui! Ele aqui! Meu Deus! Mano, como assim? Ah, ele veio pra cá! Pera! Usabilidade pra enxergar ele! Ali, ó! Toma! Prendi ele! Pelo menos assim ele não vai conseguir escapar! Ah, escapou! Merda! Ele escapou! Eu preciso... Caramba! Não consigo ver ele direito! Aqui, ó! Aqui! Pera! X! X! Eu vou deixar tudo lento! Com minha habilidade! Vai ficar tudo lento! Pera! Vai habilidade de gelo! Congelei ele, ó! Ele tá bem lento agora! Vamos aqui! Cadê? Cadê? Bate nele! Bate nele! Bate nele! Mano, não tem como bater no suco assim, velho! Ah, ele cresceu! Ele cresceu! Pera, 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 pera! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá crescendo! Ele tá crescendo muito! Mano! Ele invadiu a minha base aqui na... Meu Deus! Ele veio pegar meus itens antigos! Ah, ele tá ferrado agora também! Olha o tamanho do bicho! Pera! Ele deve estar saindo pra fora aqui! Caramba, velho! Mano, como é que eu sou o Guta? Ele diminuiu, ele diminuiu, ele diminuiu! Pera! Pera! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui! Peguei! Peguei! Peguei de novo! Peguei ele de novo! Deixei tudo lento! Deixei tudo lento! Bate nele! Beleza! Ele tá correndo! Ele tá correndo! Ah, aqui eu... Não, mas... Aqui eu pego ele! Toma! Congelei! Mano, não tem como... Olha isso, velho! Mano! Congelei ele! Congelei! Congelei de novo! Vai! Deixei... Deixei... Deixei tudo lento! Deixei tudo lento! Deixei tudo lento! Meu Deus, velho! Tá, mas não tem como matar ele, tá? Agora ele escapou da minha visão! Pera, ele tá aqui, ó! Ele tá aqui! Ó, aqui é a minha habilidade que eu consigo ver através dos blocos! Eu consigo ver ele! Ó, ele tá bem pequenininho ali, ó! Tá, mas caraca, mano! Tá, o importante... É que nós conseguimos pegar o... O que a gente precisava! Pera, deixa eu sair daqui! Ele tá aqui na base ainda? Pera, pera! Eu não tô... Eu não tô sentindo ver! Eu não tô conseguindo ver! Vamos lá! Que pilantra! Cadê? Mano, eu vou... Não tem como matar o suco! Não tem como, velho! Ele é muito pequeno! Nem como acertar ele! Ele já saiu daqui? Não aparece no mapa! Pera aí! Mano, a minha base como é que tá toda destruída! Deixa eu ver uma coisa aqui... Pera! Eu não consigo ver ele! Nem no mapa eu tô conseguindo ver ele! Será que ele foi muito pra baixo? Eu não consigo ver ele porque ele tá muito baixo! Deixa eu ver... Eu acho que ele sumiu daqui, o suco! Não tenho certeza! Eu acho que ele sumiu daqui! Deixa eu usar aquela habilidade! Ele tava aqui da última vez! Ele tava bem aqui! Será que ele morreu? Não, pera! Deixa eu ver no nick dele pra cá! Calma! Eu acho que o suco ele já saiu daqui! Mas, mano, olha a situação dos meus itens! Tá, não tem nada de tão importante assim, mas... Puxa, mano! Caraca! Eu acho que ele deve ter saído daqui! Ele deve ter vazado! Opa! Tá pra cá! Tá pra cá! Ele tá aqui, ele tá aqui ainda, ele tá aqui ainda, ele tá aqui ainda! Pera! Olha! Ele tá correndo, ele tá correndo! Ele tá correndo, ele tava aqui! Pera, eu não tenho como ver! Mano! Ele tá aqui embaixo! Mano, ele tá aqui embaixo! Ele tá aqui na minha base ainda! Como assim? Mano, é muito ruim pra enxergar ele de... De homem formiga! Pera! Porque a presença dele no mapa sai, mano! A presença dele no mapa sai, dele! A presença dele! Pera! Deixa eu ver aqui! Deixa eu descer de volta! Beleza! Ó, ele tá abrindo meus baús! Ele tá abrindo meus baús! Ele apareceu! Tá abrindo meus baús! Mano, não tem como enxergar ele! Pera! Assim eu enxergo! Ah, achei! 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 Achei ele! Achei ele! Daqui ele não vai escapar! Mano, eu vou ficar assim! Ah, ele escapou! X! X! Vai ficar tudo lento! Toma! A gente vai usar habilidade pra congelar ele! Mas caraca! Olha isso! Ó, bati! 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 Ele fica muito pequeno! Ó, agora ele veio peitar! Agora ele vai vir peitar! Toma! Toma! Não vai escapar não, Suquito! Vai escapar não! Toma o gelo! Toma o gelo! Toma o gelo! Ó, toma! Beleza, ó! Vou liberar aqui! Toma! Merda! Caramba! Toma, 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 toma! Congela, congela! Congelei, 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 congelei! Beleza, beleza! Ele não vai escapar não! Escapa não! Vai escapar não! Toma! 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 Pilantra quer vir invadir a base dos outros, né, safado? Quer vir invadir a base dos outros? Vai escapar não! Daqui você não sai agora! Pera! Toma! Ficou preso! Ficou preso! E aí, safado? Olha que pilantra! Olha que pilantra! Olha que pilantra, mano! Olha que pilantra! Você está preso, jovem! Daí você não sai mais! Se eu sai, eu sei quebrar agora! Ah, ele saiu! Saiu! Ele saiu! Pera! Toma! Usei o poder pra ficar tudo lento agora! Nossa, agora ele vai tomar! Só que o problema é que as armaduras em si são muito fortes! E é tipo, quase impossível matar ele! Porque a vida dele está cheia! Ah, ele encolheu! Não, não encolhe não! Não encolhe não! Até bugou aqui no diamante! Ah, não encolhe não! Não encolhe não! Parece que ele está bugando! Ou encolheu! Sei lá! Oxi! Ele bugou! Pera! Ele bugou! Meu Deus! É um bagulho de trollagem! Pera! Ele não pode sumir! Eu não posso perder a vista dele! Pera! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu já perdi ele de vista! Eu perdi ele de vista! Uso o H! Pera! Eu perdi o suco de vista! Perdi o suco de vista! E agora? Mano! Que tenso! O cara vem aqui e me invade! E com essa maior destruição aqui na minha base! Pera! É! Realmente ele vazou daqui! Caraca, mano! Será que ele está aqui ainda? Eu estou com medo de eu sair daqui! Ele está aqui ainda! Pera! Eu estou querendo um mosquê aí! Ele encolheu! Pera! Deixa eu tentar de novo! Vou aproveitar! A habilidade aqui! Pera! Vou ver se eu consigo abrir através aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Realmente, mano! Isso que ele sumiu! Ele não está bacana nem na presença dele aqui! Pera aí! Deixa eu dar uma olhada lá fora! Mano! Mano! Olha como é que está a minha armadura! Está toda desgastada! Minha armadura está toda desgastada! Caraca! Eu não consegui matar ele! Porque, mano! As armaduras em si são muito poderosas! Tá, mas eu estou com medo de eu sair daqui e o suco estiver aqui ainda! Pera! Eu vou dar uma esperada! Tipo, se ele não der mais nenhum sinal de que o suco está aqui! Aí eu fico mais calmo! Caraca! Mano! Ele, tipo, diminuiu! Ele estava muito pequeno! Como é que ele conseguiu ficar tão pequeno daquele jeito? Que ele cresceu também! Ficou muito grandão! É, realmente, galera! Não estou vendo mais a presença dele aqui no mapa! Sem presença do mano suquito! Não sei o que ele esteja encolhido! Que eu acho quase improvável! Tá, deixa eu usar a habilidade de novo! Tá, tem inimigo ali zumbi! Mas nada de um movimento, tipo, de player, sabe? Ó! É, realmente! Eu acho que agora... Tá meio que livre! Pera! Tu está quebrando alguma coisa? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mano, eu ainda acho que o suco está aqui perto, na moral! Eu tenho a impressão... Que ele está aqui perto! Mas eu acho que não! Eu acho que ele realmente... Saiu aqui da base, hein, galera! Conseguimos meio que defender a nossa base aqui! Eu acho que realmente está... Está livre a base! Então, o que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui nos baús! Para ver se não ficou nada de importante! Tá, tem aqui os móveis spawning, nada de importante! Tem redstone, vou pegar! Isso aqui também é bom! Armadura, pera! Ó! Deixa eu ver se o suco está no... Ah, o suco saiu do servidor! Ah, beleza! Que susto! Eu estava aqui procurando! Tá, mas então o suco saiu do servidor! Então conseguimos meio que expulsar o suco daqui! Velho! Mano! Eu aqui vindo na maior boa! Pegar meus itens e aparece o suco aqui! Tá! Mas, galera! Mano, minha armadura está toda desgastada! Eu vou ter que usar a máquina de reparar a armadura aqui! Mano, acho que se não me engano foi o Thiago que estava comentando direto aqui no canal! Para nós fazermos aquela máquina de recuperar a armadura! Mas, ó! Eu acho que ela está meio quebradinha, não está não? É, não sei! Eu acho que não! Mas eu vou ter que fazer essa armadura! Porque, meu Deus, velho! Foi uma batalha intensa! Ele invadiu nossa base aqui! Ainda bem que a gente estava aqui! Porque senão ele pegaria a nossa armadura de Homem de Ferro! Ela não é tão importante! Assim, não tão poderosa! Porque ela é a Mark 1! Entendeu? Então ela é bem fraquinha! Mas, mesmo assim, pô! A gente comprou ela, tá ligado? Ela foi bem intenso para pegar pelo menos os mil tokens! Então é o seguinte, galera! Mano, esse vídeo merece 100 joinhas, galera! Esse vídeo merece 100 joinhas! Dessa batalha intensa que a gente teve! Tentando procurar o suco e tal! Mano, foi muito louco! Eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram dessa batalha! Porque eu peguei o suco aqui no flagra! Porque eu não tinha ideia de quem ele vinha aqui! Realmente fiquei surpreso! Tipo, hum... O suco tá aqui! Olha a minha roupa aqui rasgadinha! Então, eu quero, mano! Na moral, ajuda aí, velho! Então deixa aquele joinha! Vamos pegar 100 joinhas aqui, beleza? Nesse episódio, fechou? Então é isso, galera! Vou ter que depois falar com o Paqueta! Se eu tivesse com o Paqueta aqui, seria um pouco mais fácil! Não poderíamos ter impedido! Dizer que ela tá toda essa destruição aqui! Porque, mano, foi uma destruição em massa aqui também, né? Então, quer saber? Vamos destruir aqui também! Pronto e tal! Mano, olha a situação que ficou a minha base, galera! A situação que ficou a minha base! Vamos destruir ela toda assim mesmo! Ficar como recordação de uma batalha aqui que eu tive com o suco! E esse vídeo também em si ficou muito longo! Então, eu acho que vocês curtiram pra caramba que vocês gostam de vídeo longo! Então, galera! Não se esquece! Sem joinhas, então! Pode compartilhar com o seu amiguinho, beleza? É... Agora, como ele veio me invadir... Eu não vou perdoar e eu vou invadir ele! A gente é vilão! A gente paga tudo aqui com o mal! Entendeu? Nós é vilão! Vamos pagar isso aqui! Nós vamos ir na base dele fazer alguma coisa! Não sei, galera! Mano, quiser qualquer coisa, dá uma ideia aí! Pra gente fazer alguma coisa na base dele! Então, é isso! Até mais um... Até mais um episódio! Até mais um... Até amanhã, na verdade! Porque amanhã vai ter mais um novo episódio! E é isso! Falou! Até mais um episódio!